Oi meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é muito especial, porque hoje eu vim aqui para agradecer em especial a uma leitura. Eu sempre fico olhando quem comenta nos meus vídeos, quem sempre está interagindo comigo na página do Facebook e eu tenho notado que em especial uma pessoa tem interagido mais, tem participado mais e hoje eu vim aqui para fazer esse vídeo em agradecimento a essa pessoa. Fico muito feliz, muito mesmo, quando eu percebo que as leituras não apenas só ficam como telespectador, mas quando elas participam dos vídeos, quando elas dão opiniões, isso me faz muito feliz. Então hoje eu vim aqui agradecer a Jana Viana, uma leitura muito querida que eu tenho e que sempre, sempre comenta nos meus vídeos, comenta nos meus posts, comenta em tudo e sempre está interagindo comigo. Eu vim aqui agradecer a Jana e dizer que eu fico muito feliz por todo esse carinho que ela tem. Eu queria deixar claro às outras leitoras que também participam, que também interagem, que também se comunicam comigo, mas em especial eu vim agradecer a Jana, porque nos últimos tempos quem tem mais participado é ela. Como o vídeo é um vídeo especial para essa leitora, então resolvi mandar um presentinho para a Jana e eu acho que ela vai ficar muito feliz, ela ainda não sabe. Logo após eu lançar esse vídeo eu vou entrar em contato com ela e vou pedir o endereço dela, porque eu quero muito mandar uma leitocinha para ela como forma de agradecimento por esse carinho que ela tem comigo, com a minha família. Então gente, eu quero agradecer a todas as leitoras que participam, eu sei que tem várias leitoras e sempre participam. Eu acho que é fundamental a participação de vocês aqui no canal, tanto aqui quanto no blog, quanto na página do Facebook e eu decidi então que sempre que eu ver, assim, que eu observar, que tem alguém que está sempre comentando, mas eu quero recompensar vocês por esse carinho. Então eu decidi que sempre que eu ver, gente, isso não vai ser todos os meses, não vai ser todos os dias, mas sempre que eu observar que tem alguém que está interagindo, que está comentando e participando dos vídeos, eu vou retribuir de alguma forma. Então eu vou mandar um grande beijo para todas essas leitoras queridas que eu tenho, assim, eu sou muito grata a Deus por ter vocês na minha vida, eu gosto muito do que eu faço, eu adoro ler o vídeo para vocês e eu gosto mais ainda quando vocês participam, eu leio cada comentário e procuro responder sempre que eu posso. Então é isso, eu espero muito, Jana, que você tenha gostado dessa surpresa aí para você e assim, como eu já disse, assim que eu postar esse vídeo eu vou entrar em contato. Eu queria muito mandar essa lembrancinha para vocês antes do final do ano, mas como os correios no final do ano ficou uma loucura, eu acho que não vai ser possível, mas a partir de janeiro vai ter entregue para você. Gente, eu não vou falar e nem vou mostrar o que vai ser essa lembrancinha, porque é uma lembrancinha muito particular, assim. Se ela quiser, quando chegar para ela a lembrancinha, ela pode postar foto na página e aí vocês vão ver, mas eu não vou tirar foto, eu não vou expor o que ela vai ganhar, porque é um presente, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!